Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais novidades sobre a DLC 4.0, que a propósito sairá amanhã pra todos nós. Esse não será um vídeo tão completo, lembrando, esse é o meu terceiro vídeo falando de informações. Então, os outros dois vídeos que eu fiz, tá aparecendo aí no card e dá lá uma olhada caso você não tenha visto. Bom, pessoal, a DLC sai amanhã pra todos nós e tivemos mais algumas informações liberadas pela Konami de novas faces, nova lenda, sim, por incrível que pareça, e algumas outras coisas a mais. Eu vou falar tudo pra vocês aqui no vídeo de hoje, então deixa o seu like aí, velho. O like tem que me ajudando aqui, eu tô trazendo também todo o conteúdo dessa DLC pra vocês, deixando vocês bem informados de tudo. E também não esqueça de se inscrever, porque assim que sair essa DLC, não sei se amanhã ou depois eu vou trazer um vídeo resumou de tudo que mudou. Então se inscreve aí pra não perder, velho. Então, vamos lá começar. E bom, pessoal, vamos começar a citar pra vocês as faces. Bom, eu já citei algumas faces pra vocês, mas eu vou mostrar aqui novamente, velho. As outras faces que eu já mostrei, eu vou mostrar aqui novamente pra quem não viu. Bom, pessoal. Além dessas faces que vocês já viram, que eu já tinha mostrado no vídeo passado, também teremos a nova face do Akanji, o Keter, o Harit, o Buxthaler e também o Nastazit. Cinco jogadores não tão conhecidos que terão suas novas faces refeitas. E outras faces também, outras cinco faces, é de Mertens, Torreira, Cutrone, Calabria e o Larsen. São as cinco jogadores da liga italiana com suas novas faces. E agora, velho, uma face que me deixou bem impressionado pela qualidade que ela apresenta. Bom, teremos o Vinícius Júnior, jogador do Flamengo, o Barrios, o Goltz, o Escoco e o Pinola. Mais cinco jogadores com suas faces refeitas e a do Vinícius Júnior ficou realmente apresentando uma qualidade muito superior à da antiga. É claro que parece muito com a face do Ramirez, não tem como negar. Mas é uma face que apresenta uma enorme qualidade. E além dessas faces, pessoal, que já tinha saído há um pouco de mais tempo, hoje tivemos liberado mais novas faces. Entre elas, a do Rakitic, que é basicamente a mesma coisa, só que o cabelo platinado. O Mina, do Barcelona. O Pereira também. O Gomes e o Odriozola. Acho que os cinco jogadores são da Liga Santander, da Liga Espanhola. Se eu não me engano, me corrija aqui nos comentários se eu estiver errado. E outras cinco faces também é de Hernandes, Fornaus, Gabriel, Adam e o Valerro. Mais cinco jogadores, alguns da Liga Espanhola, outros eu não sei se são. Mais cinco jogadores também com faces bem bacanas. A do Gabriel, eu sei como o Gabriel na vida real. Eu não achei que ficou tão igual assim, mas vale a pena relevar. E outras cinco faces, pra encerrar, pessoal, é o David Neres, o Lozano, Rigoni, o Art Prowse e o Duffy. Mais cinco jogadores com suas novas faces, o David Neres também ficou bem bacana, não ficou tão igual como ele é na vida real. Mas ter a nova face dele é uma coisa bem interessante. É um jogador brasileiro que vem se destacando nesses últimos meses e o PES já tratou logo de colocar a sua face licenciada no game. E bom, pessoal, até o momento, é claro que temos mais chuteiras inclusas com essa DLC 4.0. Só que apenas tivemos divulgada a foto de uma, que é essa bela mercurial que virá na DLC 4.0. É claro que viram outras, muitas outras chuteiras, muitas não, porque o Pro Evolution só que não inclui tantas chuteiras assim. Mas essa é uma das chuteiras que virão, né, velho? Outra só saberemos amanhã mesmo, quando sair a DLC. E bom, pessoal, claramente teremos o patch corretivo nesse Quest DLC 4.0, assim como sempre temos. Embora o Konami não tenha divulgado nada ainda em seu site oficial, claramente teremos esse patch. Só que, muito provavelmente, pela terceira vez, eu digo, ele não fará grandes mudanças na jogabilidade, pelo foco que está tudo voltado ao PES 2019. Então, muito provavelmente, esse patch só chegará para corrigir erros internos do código do jogo. Ou seja, muito provavelmente, não teremos praticamente nenhuma novidade em questão de jogabilidade. Só que vale a pena nós testarmos bastante o Pro Evolution Soccer antes e pós DLC, para não termos aquele efeito placebo. Que é, é que nós só tenhamos a impressão de que foi corrigida a jogabilidade, sendo que nenhuma mudança foi feita ali, pessoal. Então, não esperem grandes mudanças com esse patch corretivo, que eu tenho certeza que não irá ter. E bom, pessoal, além das faces que eu já mostrei para vocês, teremos muitas outras faces inclusas com essa da DLC 4.0. E eles ainda não divulgaram em foto, mas está aí na tela para vocês, a lista completa. Completa não, ainda falta algum, um ou outro jogador que terá sua face inclusa. Teremos mais de 90 faces com essa da DLC 4.0. E apesar de estar no final de vida do PES, eu tenho certeza que eles irão usar essa DLC para incluir essas faces e usar como teste para já incluir no PES 2019. Então, está aí na tela para vocês a lista completa de todas as faces que serão incluídas com essa DLC 4.0. Na verdade, a maioria delas só teremos acesso quando sair a própria DLC. Diego Kanami não vai conseguir divulgar tudo que seja face até o lançamento da DLC, pessoal. Então, amanhã teremos a liberação de todas essas outras faces que vocês estão vendo na tela. Só que segundo o próprio Renan Galvani do site Tem Futebol, essa lista é 100% oficial. Ou seja, todas essas faces que estão aí na tela para vocês serão inclusas no game. E bom, pessoal, além dessas faces e de tudo que eu já citei para vocês, outra coisa que teremos junto com a DLC 4.0 É a volta do Ronaldinho Gaúcho como lenda no PES 2018. Já tivemos ele no PES 2017. E agora ele está retornando para o PES 2018 em forma de lenda no MyClub, pessoal. Isso é, mano, incrível. Não sei o dia exato em que ele está chegando. Provavelmente pode ser no próprio dia do lançamento da DLC. Ou seja, amanhã chegará o empresário dele no MyClub. Não sei se é amanhã mesmo, ok, pessoal? Mas é a provável data que ele pode estar chegando para todos nós. Só sei que isso é muito, muito da hora, velho. Uma das principais lendas que foram inclusas nesse PES 2018. Apesar de ser o final da vida do PES 2018, é uma grande lenda, velho. Eu tenho certeza que todos nós iremos ralar muito para tentar tirar ele no MyClub. E bom, pessoal, assim como eu já falava para vocês e já suspeitávamos, teremos sim a inclusão de novos uniformes da Copa do Mundo nesse PES 2018 com a DLC 4.0. Vocês estão vendo aí na tela, aos poucos, todos esses uniformes que serão inclusos. Eu vou citar um por um para vocês. Vale a pena lembrar que apesar da Konami estar incluindo todos esses uniformes licenciados, não teremos nenhum conteúdo relacionado à Copa do Mundo. Infelizmente. Bom, pessoal, os uniformes das Dizas que serão adicionados ao jogo é o novo uniforme do Japão, da Alemanha, da Espanha, da Argentina, da Bélgica, da Colômbia, do País de Gales e também da Irlanda do Norte. E os uniformes da Nike que serão inclusos ao game, pessoal, do Brasil, da França, da Inglaterra, do Portugal, da Polônia, Croácia, Turquia e Eslováquia. Todas essas seleções terão seus uniformes atualizados aos novos uniformes que serão utilizados na Copa do Mundo. Isso é bem interessante e bem bacana. Pode ser que tenha alguns outros inclusos, mas ainda não sabemos. Mas deve basicamente rodar por esse número que eu citei pra vocês. Essas são as imagens que tivemos liberadas até o momento dos novos uniformes da Copa do Mundo. Uniformes belos e bem bonitos que acrescentarão demais ao game. E bom, pessoal, basicamente é isso. O vídeo eu tentei fazer bem rapidinho pra não ocupar muito tempo de vocês. Porque basicamente é mais do que nós já sabemos, né? Tivemos mais algumas fases, informações interessantes, divulgadas que eu trouxe nesse vídeo pra vocês. Então vale muito o seu like. Lembrando que dia 27 mesmo, eu acho que eu vou adiar pro dia 27, pro dia 26, eu ter uma boa experiência com essa DLC e ter uma opinião formada pra no dia 27 trazer um vídeo resumindo de tudo que veio com essa DLC 4.0. Lembrando, se inscreve no canal pra não perder esse vídeo, já estamos em reta final de PES 2018 e já estamos praticamente no aquecimento para o PES 2019. Então é importante você se inscrever também, porque tudo que for saindo de PES 2019 e todas as novidades, eu vou trazendo pra vocês na hora exata. Se é pra você que vai comprar o game e quer ficar ligado de tudo que ele conterá, se inscreve aqui no canal, mano. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho